E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, né? Vezinho do Tio Wilson, então já deixa o seu like, faz sua inscrição aí no canal, beleza? Ative lá o sininho de notificações e bora pro vídeo, galera, tá certo? Galera, é o seguinte, estamos quase chegando aqui na escola do... Do Theo, Serginho e do João, do Trio Parada Dura. E aí vou fazer uma surpresa pra eles aqui, tá bom? É... porque sexta-feira pra ter gravado eu não consegui. Correria foi grande, então não deu pra fazer a surpresa pra eles, né? Então vamos fazer uma surpresinha pra eles aí. Beleza, galera? Vamos esperar eles virem aqui, vamos pegar eles, estamos chegando aqui na escola. Vamos buzinar. Olha lá, ó. Olha o Trio Parada Dura, tá vindo já lá. Deixa eu colocar minha máscara. Tá, ok, vem cá, máscarazinha. Ok, ok, ok. Olha eles aí. Peraí, galera, deixa eu ajeitar essa máscara aqui. Oxe. Olha eles aí. E aí, Trio Parada Dura? E aí, Trio Parada Dura? Firmeza? Firmeza. Olha lá, João. Entra aí, João. Vai lá, João do like. Vai lá, João do like. João do like. Tá? E aí, Trio Parada Dura. Oi, Trio Parada Dura. Ai, é legal essa galeria, foda. Ô, João. É? Sua garrafinha. Guarda ela na mochila pra você não esquecer. Garrafinha quebrada. E aí, galera? É, Trio Parada Dura. Tudo só aí com vocês? Não, Trio Parada Dura. Também já botei. Ai, Jesus. Já botei. Esse João tá sem cinta aí, João? João do like. Claro que mate, eu só tô de pé. Vem, João do like, beleza? Sim. Como que é o negócio que pede like aí? O negócio é dar like. É, como que você fala pra dar like? Dá like, dá like, dá like, dá like, dá like, dá like, dá like. Ai, ai, ai. E aí, nosso negócio aí. É, galera. Ô, Tio. Tio. Esse é, Trio. O cara é o piercing. Diz o quê? Tá usando o rosinha. Esse, Tio. E vai falar do Céu? Não, onde? Aqui, ó, Tio. Eu sou o Tio. Quer falar do Céu? Ah, deixa eu ver esse piercing aí, Sérgio. É rosinha dele. Tio, eu sei. Tio, eu sei. Boa noite, Tio. Milizada moderna demais de piercing. Eu não. Onde que você pegou esse negócio aí? É, a menina lá deu, a Giovana. Ah, a Giovana? Uhum. Aquela que vinha na van? Ah, show de bola, show de bola. Viu pra nós, nós curamos o nariz. É, o senhor acha que eu também não tenho. Vamos ver? Rosinha. Dá um sorrisão de leite. Ah, meu Deus do céu. Ei, criançada, criançada. Ei. Fala um vídeo, eu vou fazer uma trolagem. Olha aqui pra vocês. Tem uma surpresa pra vocês aqui. Opa! Tá dormindo a gente faz horas. Tio. Olha, tio. Tio, eu tava almoçando todo dia. Tio, que a gente vai dar surpresa. Será que? Tio, eu te pensou. O tio deu a surpresa de que a esposa dele vai buscar nós. Que surpresa. Nossa. É. Que surpresa. É, que eu ia lá, tava no cartório Não deu pra Vim buscar vocês, né Aí eu falei pra ela, vai lá e busca Sai ela pra gravar Já nem lembrava, mas tem moral Não, já Segura aí, Té, pra mim Peguei Aí, ó, surpresa de vocês aí, ó Abre, escolhe um aí, Té Só vai dar um pra cada aí Um pra cada, pegou? Dá um pro João pegar Ó, pessoal, dois ganham pior pra mim Olha que dano pra mim Ó, João, então eu vou ter que te dar mais um, João Ah, Caio, pega aí Não, os caras pegam os melhores Me dá isso aí pra mim Eu como isso aí, você pega aquele lá Troca com ele aí, então Esse é gostoso, João, pode comer Aí, tchau, tchau Aí, 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 aí Gostaram da surpresa? Uhum, tchau Tá de bola, então Isso aí, galera Vamos deixar o... Hã? Tinha que tava quente, né Deixa aqui o meu, então Depois eu como o meu Já tô com bastante espinha A gente tá comendo chocolate, né Isso aí, né, galera Essa foi a surpresa pra eles Vamos ali agora deixar o João do like Depois o Serginho, o Yaiá E aí o... O teu Meneghel Beleza? Daqui a pouco já volto com vocês Já que estiver lá perto da casa dele Isso aí, galera Tchau, João Foi quase, João Fecha a porta pro tio aí Tchau Puxa Aê Vambora, galera Fica do lado aqui, ó Tira a cabeção aí Ó, João Tá só que lê as informações aí Chocolate, leite e leite Isso aí, galera Vambora Tchau, João João do caminhão já tá... João do caminhão João do like João do like já tá entrando Nós vamos ali deixar o Serginho Vai lá, fala aí Faz aí Faz aí Sabe sim, rapaz? Vai, bebezinho Vai, bebezinho Nhe, 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 nhe Vai, amado Fala, né Vai, amado Vai, amado Vai, amado Vai, amor Não briguem Se amem Tem que ser, entendeu? Paz e amor É Isso aí, galera Como é que é a história aí? Quem que chamou de amado E amadinho? Chamou de amado De amado E o hotel de amadinha Ai, ai, ai Por que você tá querendo assim, então? Tu não é do... Ih, o hotel de amadinho Você é de grande, hein? Ó, Isa Se você tiver sentindo isso, né? Eu e o hotel que falaram Falam falando de novo Ai, ai, ai Isso aí, galera Isso aí, galera Estamos chegando aqui na casa de Serginho Ele tá até metido, gente Ó, celularzão lá, ó É um A20, você, hein, Serginho? É um A20 Isso é dos balões, cara Vai fazer uma pegadinha com a vó dele Vai fazer, ver a reação da vó dele Com o perco no nariz, ali, ó A vó dele vai pegar o cito, ó Descer na lambada dele A vó dele é brava, hein, gente? Né, Serginho? A vó dele, de vez em quando Dá uns pedala robindo ele Com certeza Você lembra, Serginho? Ah, meu guri Né? Você lembra? De manhã cedo Levando as bordoadas Falou, Sérgio, seu namorado, Sérgio Falou, Sérgio Vai com Deus Toca aí Falou Vai lá, espera a sua vó abrinha ali O que caiu, tio? Vou abrir, tio O quê? Eu pensei que caiu, tio E agora? E agora? Procura aí, abre a porta Procura aí, abre pra você ver Se você acha ali Não, velho Ah, Sérgio Meu, daí por aí, Zonoro Sacar Ai, do teu Deixa eu ir Aqui, ó Vambora, não achou? Ah, vacilou Talvez caiu na máscara dele, sabia? Talvez ele não viu Porque eu acho que ia cair aquele percebo É Isso aí, galera Caminhos da casa do A caminho da casa do teu É o certo falar, né? Ia falar errado E aí, Théo? Miniguel Miniguel, tio Firmeza? Miniguel Garoto Como que é que a menina falou lá mesmo? Gamadinho? Gamadinho Gamadinho Não, como que é a palavra que ela falou lá? Você tá apaixonadinho? Amadinho Amadinho Garoto amadinho Ela tá tudo com menininha já na escola Tudo de assanhadeza Eu, hein? Contato com o pai do C Se eles sossegarem, eu faço Ah, pode contando O pai vai deixar Olha, rapaz Na idade ainda não, pai Não, hein? Gostar é o contrário Não pode, né, rapaz? Não Deixa, rapaz Ah, o pai da... Hum, sei não, hein? Eu não tá comigo Eu não Sou o dedo duro Sai fora Não sou o X9 Rapaz Tá me tirando, rapaz Isso aí Vamos lá, galera Deixar o hotel na casa dele Tá Hoje começa o aluno novo Aluno novo Vamos lá Daqui a pouco já volto vocês aí Ai, ai, ai É isso aí, galera É isso aí Vambora Deixar o Theo Theo, meu legal? E aí? E aí? E aí? Gente, hoje vai fazer calor, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Né, Theo? Tá quente, hein? Isso aí é louco Vê se amanhã, galera Consiga ir lá Pra colocar o seu filme aqui na frente Deixar agendado pro rapaz lá Vê se amanhã dá certo, né? Tá difícil Né, Theo? Tá lacrado aqui a frente Porque Só aqui não dá, não Isso aí, galera Aqui, ó Estamos passando aqui A fábrica da Antártica Galera, mas tem uns caminhões aqui Um dia parou um caminhão Meio antigo aqui É um É um Scania 113 Cara chata Coisa mais linda o caminhão, hein? Cê é louco Um azulzinho, bebê Né, Theo? Ó, o FH 1540 Ô, esse FH 1540 É massa, hein, galera? Que caminhão lindo por dentro Aquele Scania também Que é um Scania Desmodelo novo Eles falam que é o Robocop, né? Pra transforme, né? Transforme, pessoal Olha a linha de ônibus novo aqui, ó Ó Novo Esse aqui é o veinho Esse aqui é novo Aí os três últimos aqui, ó Novo e o que tava do lado direito Lá novo também Vamos lá Vamos no Zapocaí Lá Vamos tocar pandeiro O cavalo Né, Theo? Já é Seca, né? Já começou a época de queimada, né? Aí, ó Ó a mata seca Deus é livre Esse aqui pega fogo, hein? Então tá fazendo fogo lá no fim Então, né? Então já começou, né, tio? Não tá chovendo, né? Aí começa Colocar fogo de novo E aí A água faz um mal pra gente, né? Às noites Eu tive que, ano passado, investir Em dois modificadores lá pra casa Você tem modificador, Theo? Não Cara do céu Pra vocês, pra vocês verem a rota Modo câmera Normal Não em Timelapse Né? Então sim, é Timelapse é aquele que acelera o vídeo Que você faz mais rápido, né? O vídeo, né? É massa, né? É É o tiozinho, ó Só fiscalizando Esse cara é aquele que fiscaliza A prefeitura que ele ali Fiscalizando aquele negócio Que eu tô montando ali, entendeu? Isso aí, galera Chegando aqui na casa do hotel Parece que nesse ano É? É maior Ó, acho que o pai já tá aí Falou, gurisão Vai com Deus, tá? Tchau Toca aí O que é pra você? O que é isso? Pega pra você isso aí Falou? Não posso comer, não Tô cheio de espinha minha testa aqui Achei Olha lá, ela A irmãzinha do Theo É, galera Deixa eu sair um pouquinho mais cedo E abastecer minha van ali Porque Já acendeu a luz de reserva Hoje eu fui levar minha prima pra vacinar Aí fiquei naquele drive-thru lá, né? Você entendeu? Meu Deus do céu Eu acho que eu fiquei com a van lá uma hora ligado Até chegar a nossa vez Não dá pra ficar desligado, né? Solzinho aqui Rebenta nós, né, galera? Vocês estão vendo aqui Quente uma besteira, Cuiabá Ela acabou de entrar na reserva Aí eu vou Passar no posto Vamos ver se Antes de levar aluno Pra Poder abastecer Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui Esse foi o vídeo de surpresa Aí pra galerinha Das 11 da manhã Tá bom? Se você gostou Já sabe Deixe seu like Faça sua inscrição aí no canal Né? E ative lá o sininho de notificações E tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Fui!